Oh, represa! Nós já estamos indo embora! Tchau, Catalão! Olha aqui, Lucia! Tchau, Lu! Tchau, Chuchu! Não tem nada, Lu! Olha aqui! Ai, Lu! Amiga, Lu! Rote dentro da roca! Amiga, Lu! Hoje eu estou indo encontrar os meus primos aqui em Taparuba, Mimê. Olha que lindo. Primos. E qual o nome dos seus primos? Pais e Vinícius. E você está muito ansioso para vê-los? Sim. Então vamos lá na casa deles? Vamos. Vamos lá, acompanha, amiguinhos, os melhores amigos do que eu estou aqui em Taparuba. Vamos, 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 vamos correr. Vamos correr. Vamos correr, vamos lá, porque eu não me caí. Ele tudo passou mal, mas ele já está bem agora. E ele está muito ansioso para ver os primos. Já não é que eu estou? Olha. Então nós vamos lá, a campanha é do outro lado da rua, é só atravessar a rua. Mas a gente tem que olhar para o lado do outro, depois nós vamos ver o outro também. Então vai, grita, grita, grita. Olha a cidade da Taparuba, que linda. Nós já chegamos na casa do Talos e Vinícius, que é aqui. Epa! Olha lá, grita ele, meu. Vai, Tutu. Vai, Tutu. Vai, Tutu, vamos ver se ele está aqui. Vem, Tutu, você tem que chamar. Não pode ir entrando, não. Aqui a gente vai entrando sem falar nada. Vamos ver esse encontro. Se vai dar certo esse encontro hoje. Será que vai dar certo esse encontro? Meu Deus! Dá um abraço nele! Cadê um abraço? Cadê um abraço no Vinícius? Nós chegamos e achamos eles! Ai, meu Deus! Está confundindo a sua mão. Cadê um abraço? Dá um abraço no seu primo. Meu Deus, que saudade que estava. E aí, fala oi para os amiguinhos. Fala oi. Oi! E aí, Tutu, está feliz agora? Cadê a Tia Priscila? Sumiu. Não, já está. A Tia Priscila aqui, não podemos mostrar que tem gente acordando agora. Esses meninos estavam quase enlouquecendo querendo você, Vinícius. No Tales também. Na verdade, a gente acordou já faz tempo. A gente passou lá, mas... O Tutu, você... Ela tinha falado que estava lá. É uma rosa. Isso mesmo. Então dá tchau para os amiguinhos aqui. Fala até o próximo vídeo com o Tales e o Vinícius. Dá tchau, Vinícius. Tchau. 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 Você vai fazer? Na loja? Eu vou brincar de... Eu pego um brinquedinho novinho. Para quem? Para o vovô e para mim. Mas o seu brinquedinho é como? É de princesa. E o do vovô é de quê? É de banho. É de menino. O vovô é de menino? Sim, o meu é de princesa. O seu é de princesa. Por quê? O vovô é o quê? É homem. O vovô é homem? Melhor que a mulherzinha. Ah, tá. Aí o do vovô tem que ser de menino. E o vovô tem que ser para a minha vovô. E o do vovô vai ser de quê? De princesa bem. Princesa bem. É. Porque o vovô é mulher também. É. O meu pai vai ser de moto. O meu irmão vai ser de moto. Minha mãe vai ser de princesa bem. De menino. Do seu irmão vai ser de quê? Vai ser de moto. De moto? Mamãe. Por quê? Porque assim. Porque ele é o quê? Homem. O papai é homem também? Hum. O do papai vai ser o quê? Vai ser de moto. Igual do vovô. Sim. Igual o meu, só que é dois reais. O seu é dois reais. Hum. Ah, tá. O seu vai ser de menina. Hum. De menina. É, e o do vovô é de menino. Hum. O vovô é homem macheto. Eu sou menina. Você é menina. Você não é bebê, não? Não. Não é bebê? Não. O que é que você é? Menina. Menina. Hum. É. Fala, bebê é pequenininho, vovó. Vou passar aqui? Fala, bebê da tia Lúdia, fala. Eu sou bebê? Fala, bebê da tia Lúdia, fala. Eu sou bebê. Eu sou bebê. O que você tá comendo, Luísa? O que você tá comendo? Também picoto. Picoto? Gostojo? Como é assim? Tá gostoso? Como é assim? Não, o vovô quer não, obrigado. Então fala no vovô se tá gostoso. Gostojo. Tô gostado. Eu não meia gostado. Hum? Você vai comer esse lado? Essa, Luísa, é uma princesa. Joga um beijo pra vovó. Aí.